Rarion, esse é o canal Yoga com Leandro Castelo Branco e eu trouxe hoje pra você uma técnica centenária de relaxamento, uma das técnicas mais clássicas de relaxamento do Yoga, que com certeza vai mandar você lá pras nuvens aí e pode resolver o teu problema de falta de sono e de insônia. Então fica comigo e vamos lá! Namastê! Então antes de tudo, faz bem você clicar aqui nesse botãozinho e acompanhar aí o canal, assinar, ativar também as notificações pra que você não perca nenhum vídeo, eu mando dois por semana, então às vezes fica difícil lembrar, né? Então o YouTube lembra pra você, não precisa forçar a tua memória, tem coisa mais importante pra gente se preocupar. Então assina aí que a gente segue junto. Então hoje, como eu falei, eu trago um relaxamento profundo e essa é uma das abordagens de uma técnica chamada de Yoga Nidra. Então o Nidra é o sono, né? O sono do Yoga, né? Digamos assim. É o sono guiado por técnicas do Yoga. É uma técnica muito simples e você, pra acompanhar, você não tem que fazer absolutamente nada, se não seguir o som da minha voz, seguir as instruções o melhor que você puder. Não é nada de outro mundo. Inclusive, é super bom fazer e eu não vou ficar surpreso se você chegar antes do fim desse vídeo, dormindo. Ou melhor, você não vai chegar no fim desse vídeo, né? O vídeo vai acabar e você vai estar ali, ó, chapado. Então, diferente das meditações, pra começar a fazer esse relaxamento, né? Ele só tem sentido quando colocado em uso. Então, sendo assim, eu vou pedir pra que você tire alguns instantes, de repente você pausa o vídeo aí, quando eu acabar de falar, pra você poder deitar confortavelmente. Pode ser na sua cama, pode ser no sofá, pode ser no chão, em cima da esteirinha de Yoga, se você tiver. Então você deita, de barriga pra cima, pega um apoio pra sua cabeça, porque se deitar, principalmente na esteirinha de Yoga, que é fina, você às vezes sente o contato, assim, da base da cabeça com o chão e aí não é muito legal, não. Então você pode pegar uma almofada não muito grossa, uma travesseira não muito grossa, que é pra sua cabeça não sair de linha, né? Quando o queixo tá muito pro alto ou muito pra baixo, a coluna tá fora de linha, então vale a pena você manter tudo alinhadinho. Então, barriga pra cima, cabeça apoiada, pernas esticadas e braços esticados ao longo do corpo também. E é isso. E pode fechar os olhos e vamos lá. Então, tira um tempinho pra se preparar, quando você estiver pronto, bota play e vamos embarcar nessa. A primeira coisa a fazer é perceber o seu corpo deitado, o conforto de estar deitado. Eu sei que nesse momento, você pode estar sentindo tudo ainda meio acelerado e o corpo com dificuldades de descontrair. Mas calma. Vamos juntos, etapa por etapa. Eu vou te acompanhar durante todo esse processo. Inspira longamente. E prende o ar um pouquinho. Inspira. Prende. E solta num suspiro longo. Expulsando todo o ar do corpo. De novo. Inspira e prende. Segura um pouquinho. E solta. Até o final. Terceira vez. Inspira. Prende. E solta. Aí só inspira. E solta sem prender. Inspira. Suspiros menores. Quantas vezes você quiser. Em cada expiração. Sente o corpo pesado. E quando achar que os suspiros não vão mais ajudar. Simplesmente interrompo. E sinto o ar passar pelas narinas. Naturalmente. Sinto o profundo conforto de estar deitado. Não ter mais nada a fazer. Ninguém. Para te chatear. E leva a tua consciência lá para as solas dos seus pés. Como você percebe. Que elas existem ali. Relaxa as solas dos pés. Mesmo que você não saiba como fazer. Mentaliza. Relaxa as solas dos pés. Sem mexer. Sem contrair. Sem tocar nelas. Então relaxa. Todos os dedos do seu pé direito. Um. Purum. Começando pelo dedão maior. Reconhece a presença dele. Solta ele. E vai um. A um. Para os outros quatro. Mesmo que você. Não perceba nitidamente algum deles. Mas sem mexer. Sem contrair. Sem tocar neles. Relaxa. Relaxa. Relaxa então. Todos os dedos do seu pé esquerdo. Começando pelo dedão. Reconhece. Relaxa. E passa para os outros quatro. Um. A um. Sem mexer. Sem contrair. Ou tocar neles. Relaxa. 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 Relaxa os tornozelos. Solta o peso dos pés. Relaxa. Relaxa as canelas. E as panturrilhas. Sinta esse relaxamento subir. Como uma onda. Que vai crescendo. E crescendo. Relaxa os joelhos. A parte interna das coxas. A parte externa das coxas. Solta as virilhas. Sinta. O giro natural das pernas para fora. Relaxa. 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 Respira. 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 Sinta o peso da bacia no chão. Os glúteos. Bem apoiados. Relaxa a pélvica. Solta a barriga. Deixa ela se mexer livremente com a respiração. Que faz a barriga subir. E descer. Relaxa o peito. Relaxa o peito. Deixa ele subir. E descer. Com a respiração. Então solte um a um os dedos da sua mão direita. Polegar. Indicador. médio. Anelar. Mínimo. Anelar. 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 Então, os dedos da sua mão esquerda, polegar, indicador, médio, anelar, mínimo. Sinta a mão naturalmente entreaberta. Relaxa as palmas das mãos e os punhos. Solta os antebraços até os cotovelos. Relaxa os braços e os ombros. Respira afundando as costas no chão. Sente o peso da cabeça. Relaxa o queixo e a pressão entre os dentes. Relaxa a língua na boca. Solta as bochechas e a pressão nas pálpebras. Relaxa toda a área ao redor dos olhos. E sinta a pálpebra superior cair suavemente sobre a inferior. Relaxa o centro da testa. Relaxa toda a extensão da sua cabeça e orelhas. Respira no conforto de estar deitado. Respira no conforto de estar deitado. e retrair. Sem a sua ajuda, sem a sua permissão, não é preciso fazer absolutamente nada. Sinta a inspiração e a expiração. Na barriga. No peito. Nas palmas das mãos. Nas solas dos pés. No topo da cabeça. Talvez você sinta também. As batidas do seu coração. Perceba os ritmos do seu corpo. Perceba os ritmos do seu corpo. Os olhos pesados. Você está em paz. Imersa no silêncio. Não existe mais nada a fazer. Nenhum outro lugar para estar. A paz que você deseja. Está contigo. Com muita calma. Se você ainda está desperto. em uma respiração. Em uma respiração mais profunda. Você começa a se espreguiçar com muita calma. Alonga e poderá descobrir o que é prazeroso. Esticar. Dobrar. Encolher. Torcer. tudo o que for necessário você fazer. Para eventualmente você se virar de lado. e depois se sentar por um instante. Para contemplar. Seu estado atual de corpo. E de mente. Então. Realmente é só se levantar. Então. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu. Eu acho que você. Passe adiante esse relaxamento. É uma coisa realmente. Maravilhosa. Quando ele encaixa. A gente vai para. Outra dimensão realmente. Então se você gostou também. Não deixe de assinar aí. De acompanhar. O canal. De acompanhar o perfil. Lá no Facebook. Então. Muita coisa legal acontecendo. Muitos. Muitos vídeos no canal. E me diz aí o que você achou. Qual foi a sua experiência. Ao fazer esse relaxamento. Que a gente segue junto no caminho. Om.